Falar com todos vocês do meu novo grupo de dança que é o Star Arabian Show que é um grupo que tem bailarinas incríveis participando hoje nós vamos ter um sorteio aqui que é correspondente ao mês de setembro do evento Star Arabian Freedance que tivemos diversas bailarinas maravilhosas participando o evento foi um sucesso nós temos nosso Instagram que é o Star Arabian Show aonde só tem bailarinas de dança do ventre meninas maravilhosas participando participem também para participar dos nossos eventos o evento sempre acontece no Instagram não no canal YouTube Foca na Cultura que é um canal inteiramente cultural aonde acontece diversos eventos multiartísticos sarau, eventos de dança, divulgação de artistas, feira literária então o canal Foto da Cultura é um canal inteiramente cultural aonde nós conseguimos fazer diversidade de arte, de cultura e divulgar toda essa arte da visibilidade a todo tipo de arte de artista então nesse canal também acontece os eventos Star Arabian Show vocês acessando o canal Foca na Cultura vocês vão ver várias edições do evento Star Área de Minha Show e também de todos os outros eventos que acontecem e divulgações no canal também vocês podem estar acessando a playlist que já tem alguns eventos lá na playlist inclusive o evento que aconteceu dia 29 de 10 que foi o Star Arabian Show States of Brasil várias bailarinas de vários estados do Brasil representando seus estados onde residem ou então o estado afetivo, o estado onde nasceu o evento está lindíssimo, maravilhoso foi um grande sucesso passa lá para comentar, prestigiar também e se inscrever no canal que é muito importante para vocês poderem conhecer um pouco dessa história e conhecer o canal também isso é muito importante conto com todos vocês estamos aqui já no início dessa live do sorteio conversando aqui com vocês eu sou Jami Saeed, sou produtora cultural sou professora de dança em Niterói sou professora do projeto Bem Mais Social no Bem Market Niterói tenho diversas alunas também online e também personal, trabalho com arte, cultura, saraus, atividades artísticas e tem o ateliê Jami Saeed também, o qual apoia as lives, apoia também o Star Arabian Show e hoje aqui nós trazemos brindes para sortear do ateliê Jami Saeed para essas incríveis bailarinas que participaram do Star Arabian Show sou fridense, sou produtora, sou escritora, atriz, tenho diversos eventos, organizo coletâneas e estou também agora com evento de dança do ventre com eventos árabes estamos aqui batendo papo então enquanto a gente aguarda algumas bailarinas entrar avisando que o sorteio vai ser feito independente e também que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram que é a live do sorteio do evento de setembro que aconteceu em setembro que foi o Star Arabian Show é... fridense comunicando às bailarinas também que todos os encargos de taxas de correio são a disposição da bailarina para que o brinde seja enviado pelos correios então já estou aqui iniciando a live já fiz minhas primeiras falas e de novo avisando às bailarinas que essa live vai ficar gravada aqui a live vai ficar gravada boa noite Heloísa boa noite Luma Luma Fênix mesmo algumas bailarinas não me conhecem pessoalmente mas outras me conhecem de eventos convidada para eventos boa noite a todas vocês que estão chegando mas é importante que mesmo que não seja presencial nós estamos aqui no mesmo horário e vocês estão me vendo pessoalmente aqui nessa live aqui do sorteio do Star Arabian Show fridense que aconteceu no mês de setembro essa live já era para ter acontecido mas devido a várias atividades vários eventos foi um pouco atrasada para hoje também porque do show Crystal que foi anterior algumas bailarinas não boa noite não entraram em contato para seus brindes então deixando aviso para as bailarinas tem 30 dias a partir da live para enviar endereço para que eu possa ver o valor da taxa do correio para estar repassando para a bailarina para que eu possa estar enviando o brinde dependendo do estado a gente faz PAC para envio do correio também SEDEX dependendo do valor do PAC eu repasso para enviar aí a bailarina fica no seu critério e os brindes estão aqui vou mostrar hoje o sorteio vão ser de 3 brindes do ateliê já me saí então é essa caixa de madeira que é para guardar bijuteria ela é toda decorada eu também sou artesã tenho um ateliê já me saí faço bijuteria enfim caixa de madeira eu trabalho também meu ateliê tem vários utensílios de dança do ventre e meu ateliê ele apoia o evento está árabe e também algumas outras lojas nesse evento de setembro exclusivamente foi meu ateliê sozinho que está apoiando e quem está chegando agora eu peço para que depois assista a live que vai ficar gravado então o primeiro brinde que eu estou mostrando vai ser essa caixa toda trabalhada em madeira mas é toda cheia de detalhes de trabalho que é para você guardar uma bijuteria colocar num móvel no seu quarto e essa caixa ela vai ir com esse brinco de flores de flores né brinco de flores amarela que esse brinco é feito por mim também que é da minha coleção flowers do ateliê então esse brinco vai dentro da caixinha para bailarina sorteada né e temos outros brindes aqui que também vai ser sorteado hoje que vai ser esse colar aqui maravilhoso esse colar é de moedas correntinha dourada de moedas com pingente vermelho ele vai com uma pulseira com também dourada de corrente dourada né um pouco mais grossa de moedas para quem dança e quem é da dança cigana principalmente da dança do ventre a gente sabe muito bem que a gente comprava moedas e as moedas para fazer colares para fazer arco eram em conta era barato hoje em dia a gente vai na loja de bijuteria porque eu trabalho com isso eu tenho ateliê de bijuteria um saquinho com cinco moedas está caríssimo então todas as eu digo que são joias que a gente vai usar para nós né que são sorteadas e são do meu ateliê tem muitas moedas e quem dá valor a e eu adoro a biju com moedas de dança para dança cigana e dança do ventre sabe que as moedas não são baratas e todas as bijuterias que tem moedas são sortidas de moedas né e também eu vou sortear hoje para quem gosta eu adoro no verão de prender meu cabelo e botar uma bandana então hoje eu estou sorteando essa bandana linda ela é meio cruzadinha ela fica em estilo afro é